Pessoal, uma boa noite aí pra todo mundo. Bom, hoje, pessoal, ninguém conectou na aula, né? Então, eu tô gravando aqui a videoaula pra passar o conteúdo pra vocês, né? Na verdade, eu acabei já gravando essa aula aqui e depois eu vi que lá no Teams, lá não foi, por algum motivo, não foi compartilhado a minha tela. Eu lembro claramente de ter compartilhado, mas deve ter, enfim, aconteceu alguma coisa, não saiu na gravação. Então, eu tô refazendo aqui o vídeo, tá? Explicar novamente aqui o conteúdo, gravar novamente, tá? Mas tenho certeza que vai ficar bem melhor. Bom, gente, é o seguinte. Natan e Rafael, tá? Vocês estão utilizando as máquinas virtuais lá do nosso laboratório. Eu consegui solucionar aquele problema que a gente tava tendo lá pra fazer o logon, né? Com os usuários do domínio, tá? A partir do Windows 10, tá? Eu não vou explicar isso aqui no vídeo, porque eu quero que vocês façam aí na máquina de vocês a configuração, tá bom? Então, na próxima semana, vocês conectando na aula, eu explico tudo certinho, tá? Como é que vai ser feito. Até lá, na hora que vocês forem fazer os exercícios, fazem aí eles focando no Windows Server, tá bom? Então, não vai ter testes, tá? No Windows 10, no caso de vocês. Ou melhor, os testes vocês fazem depois, né? Que vocês tiverem o acesso normalizado. Bom, então vamos lá, então. Na aula de hoje, a gente vai aprender a criar compartilhamentos de diretórios, tá? Através aí do Windows Server, né? Na última aula, nós aprendemos a criar os usuários, tá? Aprendemos algumas configurações básicas. E agora, o próximo passo, então, é justamente criar esses compartilhamentos, né? Criando aí a nossa... A primeira parte do nosso servidor de arquivos. A gente vai aprender a criar dois tipos de compartilhamento, tá? Um compartilhamento que eu estou chamando aqui de público, que ele vale para todos os usuários do sistema, tá? Então, todo mundo vai poder acessar esse compartilhamento, esse local ali, armazenar arquivos, né? Trocar arquivos entre si. E o outro compartilhamento é um compartilhamento individual, tá? Ou seja, é um compartilhamento específico para cada usuário, né? Um compartilhamento particular ali para que ele possa armazenar os arquivos. Qual que é a vantagem da gente utilizar servidor de arquivo, utilizar compartilhamento? É que aí os arquivos, eles acabam ficando centralizados no servidor, né? Então, do ponto de vista de segurança, tá? É muito mais fácil eu gerenciar quando está tudo no mesmo local, tá? E aí também, ainda na área de segurança, para fazer o backup dos arquivos, acaba sendo também muito mais simples, né? Do que se os arquivos dos usuários estiverem espalhados aí em diversos computadores pela rede, né? Torna a tarefa, nesse caso, torna a tarefa do administrador muito mais complicada. Então, é simples a criação desses compartilhamentos, tá? A gente vai aprender aqui na aula de hoje. E aí, como exercício, vocês vão criar compartilhamentos para setores ou grupos específicos de usuário, tá? Então, por exemplo, no caso de uma escola, né? Eu tenho lá, por exemplo, professores, alunos e funcionários, né? Eu posso ter, então, compartilhamento público, que é para todo mundo, todos os usuários, independente se ele é professor, se ele é um funcionário, se ele é um aluno, né? Eu posso ter também compartilhamentos individuais para cada usuário e posso ter compartilhamentos por setores, né? Então, por exemplo, um compartilhamento ali para a secretaria, um compartilhamento para a biblioteca, né? Onde só os usuários da secretaria, só os usuários da biblioteca vão ter acesso. Um compartilhamento para professores, né? Onde só os professores têm acesso. Então, assim, eu posso criar compartilhamentos aonde grupos específicos de usuários vão ter acesso, tá bom? Esse terceiro tipo de compartilhamento vocês vão fazer como um exercício, tá? E durante a aula nós vamos aprender, então, o compartilhamento público para todos os usuários e o compartilhamento individual, né? Particular para um usuário apenas. Então, vocês vão depois fazer como exercício um meio termo, né? Dos compartilhamentos. Bom, eu estou aqui com as máquinas virtuais já criadas. Eu tenho aqui a do Windows Server 2019, né? Criadas, elas estão aqui já iniciadas, né? E aqui do Windows 10. Então, eu vou começar aqui pelo Windows Server, né? Vou fazer o logo nela. Só um momentinho, gente, eu já volto. Pronto, gente, voltei aqui. Bom, então eu vou fazer o logo na máquina. Opa, peraí, deixa eu digitar com calma. Aí, beleza, tá? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, na última aula nós criamos dois servidores, dois usuários aqui no servidor, né? Então, abri aqui a tela de gerenciamento do servidor. Vou vir em ferramentas. Usuários e computadores do Active Director. E aqui nós temos, né? O João Figueireiro da Silva. E a Maria Oliveira. Então, nós temos esses dois usuários, né? Primeiro, eu vou criar um compartilhamento público para os dois usuários, tá? É, na verdade, para todos os usuários que estiverem cadastrados aqui no domínio. Então, vamos lá, então. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro criar o diretório em si, tá? Porque o compartilhamento, ele nada mais é do que um diretório que está exposto na rede. Então, eu vou vir aqui no Windows Explorer. Vou clicar aqui em este computador. Vou vir aqui em disco local C. Aqui dentro, eu vou criar um diretório, então. Vou chamar esse diretório de público. E agora eu vou compartilhar o diretório. Como é que eu faço isso? Botão direito, propriedades. Vou vir aqui em compartilhamento. Aqui eu tenho a opção compartilhar, que ele já vai compartilhar com algumas opções padrões. Mas a gente vai utilizar aqui a opção compartilhamento avançado. Então, vou clicar nele. Vou clicar em compartilhar a pasta. Aqui, quando eu clico em compartilhar a pasta, ele aplica aqui o nome do compartilhamento por padrão como o nome do diretório. Esse nome aqui do compartilhamento não necessariamente precisa ser o mesmo nome do diretório. Podem ser nomes diferentes. Eu vou manter o mesmo nome aqui. Aqui a gente tem outra opção, que é o limite, o número de usuários simultâneos A. Então, quantos usuários podem acessar esse compartilhamento ao mesmo tempo. Então, o limite máximo é 16.777 usuários. Esse limite aqui, ele também, além desse valor aqui que a gente está listando aqui, aliás, ele é maior do que esse valor aqui, na verdade é muito mais, é 16.777.216 usuários. Esse limite aqui não se trata apenas de um número, né? A gente também tem que verificar o hardware do servidor, se ele dá conta dessa quantidade de usuários conectados de forma simultânea, né? E, além disso, se o meu servidor também tem o número de calls, né? Número de licenças aí por usuário ou por computador, né? Liberado aqui para estar suportando tudo isso, né? Então, além aqui da configuração, obviamente, eu também tenho que ver o hardware, tá? E também tenho que ver a call, a licença, né? Do meu servidor. Então, no caso da call, eu tenho que adquirir essa licença. E no caso do hardware, né? Ele tem que estar projetado, tem que ser um hardware específico para atender aqui a quantidade de usuários que eu quero atender, tá? Que eu preciso atender. A gente não vai se importar com isso aqui, tá? Nós vamos deixar aqui o padrão. Só que agora a gente vai vir aqui em permissões, tá? Para definir quem vai poder ter acesso a esse compartilhamento. Então, eu vou clicar aqui em permissões. E aqui a gente tem acesso, né? A quem pode fazer o quê com esse compartilhamento. Por padrão, a gente tem um grupo aqui, né? Lembrando que quando a gente tem dois avatarzinhos aqui, se trata de um grupo. Um grupo chamado Everyone, né? Traduzindo aqui, Everyone seria todos. Ou seja, quem faz parte do grupo Everyone? Todos os usuários cadastrados no servidor. Inclusive, usuários que extrapolam o domínio, tá? Então, se o meu controlador de domínio aqui estiver administrando outros domínios, tá? Então, os usuários dos outros domínios também vão estar inclusos nesse grupo aqui, tá? Usuários locais, a mesma coisa. Também vão estar inclusos. Então, esse grupo aqui não é tão interessante aqui do ponto de vista de segurança, tá? No caso nosso, a gente quer deixar esse compartilhamento público aqui ativado para os usuários do nosso domínio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui. Vou clicar em adicionar. E aqui eu vou selecionar quem pode, quem vai poder acessar esse compartilhamento. Então, no caso aqui eu vou clicar em avançado e aqui em avançado eu vou clicar nesse botão aqui nessa opção, localizar agora. E ele vai listar para mim todos os usuários e todos os grupos que estão cadastrados no servidor aqui atualmente, tá? Entre esses usuários nós temos aqui o Domain Users, tá? Domain Users. Esse grupo aqui, quem que faz parte desse grupo? Apenas usuários que estão cadastrados no domínio, né? Qual domínio? O domínio que tiver sendo indicado aqui na frente, tá? Então, por exemplo, acme.com.br aqui no meu caso, né? E eu vou acabar selecionando então esse grupo aqui, né? Um grupo mais restritivo. Embora ainda é um grupo bastante amplo, né? Mas ele é mais restritivo. Clico em ok, aí ele escreve para mim aqui o nome do grupo. Eu poderia digitar o nome do grupo diretamente aqui, caso eu soubesse, tá bom? Eu preciso vir aqui na opção avançado para escolher. Tá? Mas ele vai vir para cá, vou clicar em ok agora. E pronto, ele veio para cá. Se eu quiser adicionar outros grupos, outros usuários, é só clicar em adicionar e aí ele vai adicionando aqui. Cada item aqui, né? Seja um usuário ou grupo, ele tem aqui as permissões, né? Que vão ser aplicadas naquele grupo ou usuário. Aqui no caso de compartilhamento, nós temos três permissões, né? Controle total, alteração e leitura. Então, leitura é somente poder visualizar, abrir os arquivos, né? E alteração é eu poder excluir, criar, né? Ou mesmo alterar os arquivos propriamente dito. Eu tenho permissão, permito ou eu posso negar explicitamente. Por padrão, a permissão aplicada é a de negação. Caso não tenha nada indicando se está permitido ou negado, então por padrão é negado. Agora, vamos dizer que, por exemplo, eu adiciono aqui dois grupos, né? Eu tenho aqui domain users e aí eu adiciono aqui, sei lá, um grupo alunos. Ou melhor, um grupo estoque, né? Aí, a Maria faz parte do estoque, né? E ela também faz parte do domain users. No domain users, por exemplo, a Maria está lá que ela pode alterar. Está com permissão para alterar no domain users. Só no grupo de estoque, a alteração dela está negada. Então, assim, eu tenho duas permissões aplicadas para objetos diferentes, tá? Que são contradizentes, né? Então, uma permite e a outra nega. Então, nesse caso, vai prevalecer a permissão com maior restrição, tá? No caso aqui, a de negação, tá? Bom, nesse caso aqui, de domain users, como se trata de um compartilhamento público, né? Então, todo mundo vai poder ler e escrever o que está dentro ali, né? Eu vou ticar aqui controle total. Então, controle total é a mesma coisa que alteração e leitura juntos, tá? E pronto, todo mundo vai poder ler, escrever e alterar os arquivos aqui em público. Obviamente, o usuário, ele tem que ser treinado para não guardar dados que sejam confidenciais em um tipo de compartilhamento assim, né? Se todo mundo vai ter acesso. Então, o nível de informação que eu tenho que colocar aqui dentro é uma informação, né? Que não seja confidencial, que todo mundo possa ter acesso, tá? Vou botar aqui para a outra janelinha, ok novamente. Aqui agora vai ser possível observar, né? Ó, público, compartilhar, né? Vou clicar em fechar, tá? E pronto, o nosso compartilhamento aqui está ativado, está funcionando. Para testar ele, eu vou abrir aqui o Windows 10, né? O Windows Cliente. Vou logar aqui com a Maria mesmo. Vou fornecer aqui a senha dela. Beleza, então loguei aqui, tá? Agora eu vou acessar o compartilhamento. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui no menu iniciar, vou colocar barra, barra, servidor, que é o nome da minha máquina lá, servidor, tá? E vou apertar Enter. Bom, o que que é barra, barra, né? Então, se eu clicar aqui, dá para visualizar novamente. Barra, barra é, significa que no contexto do Windows, um recurso que está na rede. Servidor é a máquina que eu estou querendo acessar. Então, eu estou acessando aqui via rede, então, o servidor. E aqui eu tenho os três compartilhamentos atuais que esse servidor está oferecendo para mim. Então, tem três compartilhamentos. O NetLogon, o público que a gente acabou de criar e o SysVol. Esse NetLogon e SysVol, eles são compartilhamentos padrões aqui do Active Director, tá? E a gente não vai se importar com eles aqui durante o curso. A questão aqui é o público, né? Que é o que a gente acabou de criar. Eu vou entrar dentro dele, tá? E aqui eu posso criar o diretório que eu quiser. Então, por exemplo... Dirmaria, por exemplo, né? Dirmaria, para o nome do jogador lá, Dirmaria, né? Dirmaria, então, criei aqui o diretório para ela. E agora eu vou vir aqui no servidor só para a gente poder visualizar o compartilhamento a partir daqui. Então, lembrando que eu estou no Windows Server, na outra máquina. Vou vir aqui em público e está aqui o diretório que a Maria criou lá do outro computador, tá? Então, está tudo aqui sendo realizado pela rede. Bom, caso eu logue com o João, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas caso eu logue com o João, eu também vou ter acesso ao compartilhamento, tá? Da mesma forma. Eu... O João poderia ter acesso aqui ao diretório da Maria, os outros arquivos, enfim, tá? É um compartilhamento geral, realmente, para todos. Esse tipo de compartilhamento aqui, ele é um pouco... Vamos dizer assim, do jeito que está feito dessa forma aqui, está um pouco difícil para que o usuário possa acessar ele, né? Então, para o usuário acessar, ele tem que conhecer isso daqui, né? Servidor, barra, público. Aliás, eu posso digitar, barra, barra, servidor apenas e clicar aqui. Ou eu posso digitar diretamente, barra, barra, servidor, barra o nome do compartilhamento. Então, por exemplo, público. E aí eu acesso o compartilhamento aqui. Mas, enfim, é um pouco complicado, né? Se eu falo para o usuário que ele tem que digitar alguma coisa para acessar algum recurso, ele já vai ficar um pouco assustado. Porque, normalmente, o usuário, ele é mais gráfico, né? Então, gosta de clicar utilizando o mouse para acessar, tá? Então, tem como a gente, de alguma forma, facilitar a vida para o usuário? Nesse caso, tem. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Vou voltar aqui para o Windows Server. Tá? Vou minimizar aqui o diretório. Vou vir aqui na aba de gerenciamento do servidor, né? Vou lá na opção de usuários e computadores do Active Directory, tá? Aqui, eu vou pegar o João. Eu vou fazer para os dois, tá? Vou pegar o João, vou clicar aqui duas vezes nele. E vou vir aqui em perfil. Perfil. Aqui em perfil, eu tenho aqui pasta base. Em pasta base, eu vou escolher aqui conectar. Vou escolher uma letra, tá? No caso aqui, eu vou escolher a letra P. A gente já vai ver aonde que vai ficar esse P aí. Vou colocar aqui, barra, barra, servidor, barra, público. Tá? Então, o que que é isso? A ideia é que esse compartilhamento, ele seja mapeado lá para o usuário, né? Através da letra P. Tá? Então, aqui eu coloco o caminho do meu compartilhamento. Então, barra, barra, o nome do servidor, barra, público. O fato de que o compartilhamento está no mesmo servidor do Active Director, é só uma coincidência, tá? Se ele estivesse em um outro servidor, então, por exemplo, servidor 2, servidor 3, é só especificar o nome aqui, tá? Que o compartilhamento vai ser acessado lá pelo servidor, tá? Então, não precisa estar no mesmo servidor do Active Director, tá? Então, eu vou clicar aqui, ok. Ele vai dizer que a pasta já existe, essa pasta está lá, ela já existe. Ok, não tem problema, o fato dela já existir, é isso mesmo, tá? Ela já existe e tem que ver as permissões lá, mas a gente já viu as permissões para ela, né? Então, tá aqui o João. Ok? Eu vou fazer para a Maria a mesma coisa, né? Então, vou vir aqui, conectar A, vou colocar aqui a letra P, barra, barra, servidor, barra, público. Aplicar, ele dá a mesma mensagem, ok, ok. Então, beleza, tá? Agora, vamos lá, vamos voltar lá para o Windows 10 e vamos testar, né? Então, para testar esse recurso, bom, a gente pode vir aqui no Dispc, a ideia é que ele seja mapeado aqui, tá? Assim como, por exemplo, descolocar o set aqui, que o meu compartilhamento fica acessado a partir daqui. Dá para ver que ele não está aqui porque a gente precisa fazer um log off na máquina para que essa configuração seja aplicada, tá? Então, eu vou vir aqui, vou sair da Maria. E aproveitar, eu vou logar como o João, né? Então, aqui o João.silva. Vamos logar aqui, beleza, tá? Então, logou como o João. Vamos verificar se foi mapeado. Dispc, tá? E está aqui, tá? Então, Network Locations, público, então foi mapeado. Aqui facilita muito a vida para o usuário. Então, está aqui, né? O usuário que a Maria criou. Vou criar um diretório aqui do João agora, aqui dentro. Here. Here, João. Beleza. Né? Vamos fazer log off. Do João agora. E vou logar com uma Maria. Maria.silva. Opa, a gente tem que ser muito rápido. Opa! Pera aí. Ai. Ô, meu Deus. Que coisa. Ah, estava escrevendo errado. É Maria.oliveira. Maria.oliveira. Vamos lá, então. Então, password. Aí, beleza. Então, está aqui. Público, né? Então, novamente aqui. Ela tendo acesso, né? Então, eu estou usando o mesmo computador, né? Mas a ideia é que esses usuários estejam em computadores diferentes. Vai funcionar da mesma forma, tá? Então, pronto. Nós temos aqui um compartilhamento público. Já quebra um galhão dentro da rede, obviamente, né? Já dá para deixar tudo guardado lá, né? Mas é aquela questão. Para informações sensíveis, não é interessante que todos tenham acesso ao mesmo compartilhamento. Então, como é que eu posso, então, criar um compartilhamento que seja de uso privativo do usuário, tá? Então, vamos lá, então, para o meu servidor. Vou voltar aqui no disco local C, tá? Então, no público, a gente vai deixar ele aqui. E agora aqui eu vou criar um outro diretório, tá? E vou chamar ele aqui de diretórios pessoais, tá? A ideia é que dentro desse diretório eu tenha um diretório por usuário, tá? E que esses diretórios individuais por usuário sejam compartilhados de fato lá para o servidor. Só que eu sair criando, né, um diretório para cada usuário é um pouco complicado, tá? É um pouco enfadonho, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai criar esse diretório pessoais aqui, né, essa base. E aí a gente vai deixar o próprio Active Director criar os diretórios aqui para cada usuário, né? Só que antes disso, eu tenho que pegar essa pasta base que eu tenho aqui e compartilhar ela, tá? Ela em si tem que ser compartilhada. Como é que eu vou fazer isso, então? Então, botão direito, propriedades, tá? E antes de compartilhar, propriamente dito, aqui através da opção de compartilhamento, a gente vai vir aqui na opção Segurança e vai definir algumas permissões especiais aqui para esse diretório. Essa abinha aqui de segurança, ela trabalha com as permissões NTFS, tá? Que são as permissões que são aplicadas diretamente aos arquivos ou diretórios lá no sistema de arquivo, né? A de compartilhamento, ela é aplicada para compartilhar via rede. A segurança, ela é aplicada diretamente ali nos arquivos. Bom, então por padrão aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui o Create Owner, que é o criador desse diretório, né? A pessoa que criou ele, tá? Nós temos o System, né? Que é o sistema, o grupo do sistema. Nós temos aqui Administrators, que é o grupo de administradores dos sistemas. E nós temos aqui o grupo Users, né? O grupo Users, ele é muito parecido com o grupo do Users Domain, tá? A diferença é que do Domain, ele é aplicado para o Domínio. E o Users, ele é um contexto local do servidor. Só que o que acontece? Na hora que eu vou editar aqui as permissões, a gente precisa editar elas aqui, tá? O que vai acontecer? Eu seleciono, por exemplo, o Administrador, dá para ver que não dá para editar as permissões aqui, tá? Então, tem algumas permissões que dá e outras não, né? Então, o que acontece? Essas permissões aqui, que não dá para editar, elas estão sendo herdadas do diretório pai de diretórios pessoais. Então, quem que é o diretório pai de diretórios pessoais? É o diretório C, tá? É a raiz aqui do sistema. Tá? Então, essas permissões que a gente não consegue editar, elas estão sendo herdadas, né? Então, a gente vai dizer que elas estão aqui de forma indireta. Elas estão sendo aplicadas aqui, mas de forma indireta. Então, na verdade, as permissões estão para o diretório C, aplicadas aqui de forma indireta para diretórios pessoais. Acontece que a gente tem que fazer uso dessa questão da atribuição indireta de permissões aqui, para estar aplicando as permissões para os diretórios que estão dentro aqui, que vão ficar dentro de diretórios pessoais, tá? Então, como é que a gente tem que fazer isso? Como é que a gente vai configurar aqui, então? Então, eu vou fechar aqui, tá? Aqui em segurança mesmo, eu vou clicar em avançadas. Avançadas. E aí, para desabilitar a herança, aqui, eu vou clicar nesse botão, desabilitar a herança. E aí, ele vai dar para mim aqui duas opções. Essa de baixo aqui, ó, remover todas as permissões herdadas, ele vai limpar, ele vai tirar todas as permissões aqui e vai deixar sem nada, né? E a gente vai poder adicionar de forma manual todas elas. Mas a gente tem essa outra aqui, né? Que é converter as permissões herdadas em permissões explícitas do objeto. Então, ele pega tudo que ele está herdando e aplica diretamente. Então, ele faz uma cópia das permissões aqui para os diretórios pessoais. A gente vai utilizar essa opção aqui, tá? Então, eu vou clicar nela. Depois, eu vou clicar em OK. E pronto. A princípio, nada mudou, né? Mas, na verdade, agora, as permissões aplicadas aqui estão sendo aplicadas de forma direta e não indireta. Então, eu vou clicar aqui em editar, tá? E esse users aqui, a gente vai retirar ele, tá bom? Porque a gente só quer que... Quem que a gente quer que tenha acesso aos diretórios que estão ali dentro? Aos usuários, aos usuários individuais, né? Então, os users podem ter que ter outros usuários além deles. Então, a gente vai retirar. Administrators, a gente vai manter, porque são os administradores do sistema. System é a mesma coisa. A gente vai manter o system. E aqui em Create Owner, a gente vai aplicar aqui uma permissão. Ou melhor, a gente não vai dar permissão aqui para o Create Owner, não. Ou melhor, vamos sim. Vamos sim. Vamos fazer sim, tá? Eu vou deixar a permissão total aqui para o Create Owner. Então, o criador, na verdade, o criador de diretórios pessoais é o administrador. Então, não tem problema ele ter permissão, ter permissão total aqui. A questão é que quando os diretórios forem criados aqui dentro, o que vai acontecer? Quem vai ser o dono deles são os próprios usuários. Então, como vai vir como Create Owner para eles, porque eles vão herdar essa permissão, Então, eles vão receber a permissão total em cima do diretório. Bom? Então, vamos deixar assim. Create Owner com permissão total. Ok. Tá? Bom, vai ficar esses três itens aqui. E agora a gente vai vir aqui em compartilhamento, porque a gente vai compartilhar essa pasta base aqui. Tá? Nós vamos ter que compartilhar ela. Então, eu vou clicar aqui em compartilhamento avançado. Compartilhar a pasta, o nome dela aqui, diretórios pessoais. Só que a gente vai adicionar um recursozinho extra aqui no nome. Tá? Nós vamos colocar aqui no final um dólar. Tá? O que é esse dólar aqui? Eu já explico para vocês. Tá? Eu vou explicar. Aqui em permissões, Aqui em permissões, Ele está aqui com o grupo Everyone. Tá? A gente vai remover ele novamente. E nós vamos adicionar aqui o Domain Users. Tá? Os usuários do domínio. E aí nós vamos colocar aqui permissão total aqui para o Domain Users. Tá? Ok. Tá? Para que eles possam acessar o compartilhamento. Ok. E fechar. Tá? Então pronto. Vamos ver o que que na prática é, então, Aquele dólar, né? Que apareceu no nome do compartilhamento. Então só revisando aqui. Tá? Esse dólarzinho aqui. Vou vir aqui no Windows 10. Tá? E vou colocar assim, ó. Barra, barra. Servidor. Tá? E aqui a ideia é que ele apareça, então, os compartilhamentos ali do servidor. Perceba que o diretório pessoais não está aparecendo aqui. Tá? Por que que ele não está aparecendo? Porque a gente criou ele como um diretório oculto. Um compartilhamento oculto. Tá? E o que que torna ele oculto? Aquele cifrão. Tá? Então coloca o cifrão no final do nome do compartilhamento, ele fica oculto. Tá? Ele não aparece aqui. Para eu acessar ele, eu teria que colocar aqui em cima o nome dele completo. Tá? Então eu coloquei ali, mas eu não vou ter acesso, e é justamente isso que eu quero, que ele não tenha acesso, tá? Por conta das permissões NTFS. Então é o seguinte, lá em compartilhamentos, né? Os usuários do domínio têm acesso ao compartilhamento. Mas as permissões NTFS não permitem que os usuários acessem aquele diretório. Tá? Então é isso. A pasta base, deixa eu voltar aqui para o servidor. A pasta base, eu não quero que o usuário acesse. Eu quero que o usuário acesse o diretório interno aqui de diretórios pessoais, quando ele for criado, né? E aliás, vamos criar eles já, né? Como é que a gente vai criar? Eu vou vir aqui no usuários e computadores do Active Director. Vou pegar lá, por exemplo, a Maria Oliveira. Vou clicar duas vezes aqui em cima dela. Vou vir aqui em perfil, tá? E aqui em conectar, eu vou criar uma outra letrinha aqui. Vou criar o H, tá? Então, barra, barra, servidor. Eu vou apagar aqui o público. Eu vou colocar... É... Eu coloquei diretórios ou compartilhamentos pessoais? Diretórios pessoais, né? Vamos lá. Acabei aqui... Opa! Acabei minimizando aqui. Ai, beleza. Então, barra, barra, servidor, barra, diretórios pessoais, cifrão, tá? E agora eu vou colocar aqui o caminho do diretório para ela. Então, eu posso digitar o nome dela completo aqui, ou eu posso utilizar também isso aqui, ó. Porcentagem, username, porcentagem. Tá? Vou clicar em aplicar e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Cliquei em aplicar. Agora eu vou puxar para cá, ó. Então, perceba que o nome dela foi alterado aqui para maria.oliveira, tá? Então, o diretório pessoal dela vai ser mapeado aqui na letra H, na hora que ela fizer o logon, tá? Aí vocês podem se perguntar aí, o que aconteceu com o público? Eu perdi o público? É, nessa opção aqui, eu só consigo mapear um compartilhamento por vez, tá? Então, eu não posso mapear o público e o diretório pessoal ao mesmo tempo. Caso eu queira fazer isso, e isso é muito comum, eu tenho que fazer isso através de script, nessa opção aqui em cima, ou através de GPO, tá? Growth Policy Objects. Essas duas alternativas nós vamos ver aí nas próximas aulas, como é que a gente trabalha com elas, tá? Por enquanto a gente vai utilizar essa opção aqui mesmo. Bom, vou clicar em OK, tá? E só para a gente ver o Active Directory em funcionamento, tá aqui, ó. Então, dentro de diretórios pessoais, ele já acabou criando aqui a Maria.Oliveira, tá? Se eu clicar em propriedades e for lá ver as permissões NTFS, né? Aqui vai ser possível observar que a Maria Oliveira com permissão de acesso. Por quê? Porque ela faz parte do Create Owner, né? Foi ela que criou, né? Então, o Active Directory aqui, ele acaba atribuindo a permissão para ela, tá? E perceba que mais ninguém, além dos administradores do sistema, ninguém mais tem acesso, né, ao diretório aqui, Maria.Oliveira, tá? Bom, vou clicar em OK. Tá? E vou fazer a mesma coisa lá no meu servidor para o João, tá? Vou vir aqui em estoque, João, perfil, né? Vou trocar aqui servidor. Diretórios pessoais, dólar, barra. Aqui vou trocar letrinha também, aplicar, tá? E pronto, tá aqui, já foi criado. Né? Se eu voltar para cá, ó, o João.Civa também foi criado. E se eu ver as permissões, né? Vai ser possível observar aqui o nomezinho dele, tá? Vai estar aqui de cá. Então, pronto. Então, os compartilhamentos pessoais estão criados, tá? Vamos ver aqui, fazer um teste. Então, aqui no Windows 10. Estou aqui logado com a Maria, tá? Se eu vier aqui no meu computador, ainda vai estar o público mapeado, tá? Então, eu tenho que fazer log off. Vou reiniciar a máquina, né? Mas não é necessário reiniciar. Vou fornecer aqui a senha. Colocar essa Maria. Vamos acessar aqui o computador e pronto, tá? O diretório pessoal dela vai estar criado aqui bonitinho. Posso criar um arquivo aqui, posso criar o que eu quiser. E vai ficar armazenado lá no servidor para ela. Então, por exemplo, eu crio aqui esses dois arquivos. Vou vir lá no meu servidor. Aqui, descolocar o C. Diretórios pessoais. Maria.oliveira. Os dois arquivos estão criados aqui bonitinho. Tá? Pronto, tá? Então, mesma coisa com o João. Vou fazer um teste aqui com o João. Apenalhada user. João.silva. Agora... Tá aqui o compartilhamento dele. Perceba que não aparecem os dois arquivos lá da Maria, obviamente, porque aqui já é dele, né? E vamos dizer que o João, muito espertinho, ele resolveu vir aqui. Barra, barra. Servidor. Aí, ok, ele pode acessar o público por aqui, né? Perfeito. Diretório público. Agora, vamos dizer que ele queira acessar lá o diretório da Maria, né? Então, com diretórios... Pessoal, alguém... De alguma forma, ele soube aqui, né? Do diretório oculto. Primeiro, ele tenta acessar o diretório oculto. Ele não consegue, tá? Então, ele não tem acesso ao diretório dele. Ao diretório público. Ao diretório... Ao diretório pessoais, né? Desculpa. Diretórios pessoais. Aí, vamos dizer... Ah, mas eu vou se saldar a Maria. Maria.oliveira. Vai apertar Enter, tá? E aí, ele vai dar uma mensagem de erro, dizendo que não tem... O usuário não tem acesso ao compartilhamento em questão, tá? E pronto, tá, pessoal? Então, tá bem seguro, tá? Cada usuário tem aí um compartilhamento, tá? Eles têm um compartilhamento público, tá? E isso, aí, acaba cobrindo ainda mais, né? O número de casos, de cenários que a gente pode ter dentro da rede. Não são os únicos. Então, agora, como exercício, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um meio termo entre esses dois compartilhamentos, tá? Um compartilhamento que seja para um grupo seleto de usuários. Então, por exemplo, os usuários de um mesmo setor, tá? Ou um grupo de usuários, tá? Por exemplo, numa escola, então, os professores, né? Todos os professores têm acesso a um compartilhamento. Ou os funcionários da secretaria têm acesso ao compartilhamento. Os funcionários da biblioteca terem acesso a algum compartilhamento específico, né? Então, vocês vão fazer isso daí como exercício. Uma dica, basicamente, a configuração, né? É do compartilhamento público, mas na hora de selecionar as permissões, né? Então, na hora de eu selecionar aqui as permissões, eu vou selecionar ou os usuários ali, que vão ter acesso de forma individual, ou o que eu acho que é melhor, eu adiciono os usuários a um grupo, né? E depois eu dou a permissão para esse grupo, certo? É uma forma mais eficiente de se trabalhar, tá? Bom, então é isso, tá, pessoal? A aula, acabei gravando aqui num tempo menor do que eu gravei da última vez, né? Que deu erro, tá? E, então, assim, espero que vocês façam aí as atividades agora e estou à disposição de vocês aí em caso de dúvidas, em caso de qualquer problema, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um bom feriado aí para todo mundo, bom descanso e bons estudos também. Até a próxima.